Conta da pandemia, não tem visitante, mas o trabalho para cuidar dos animais continua. E uma das moradoras mais queridas do zoológico vai mudar de casa. A ursaparda Úrsula está a caminho de uma nova vida em São Paulo. A viagem começou ontem e deixa muitas saudades. Úrsula parecia se despedir do endereço onde passou os últimos 18 anos. Caminhou de um lado para o outro, tomou um longo banho na piscina, brincou e relaxou preguiçosamente na água. Mas havia uma movimentação diferente ao redor. Afinal, a ursaparda de 20 anos de idade, que nasceu em cativeiro, seria transferida. E a equipe preparava tudo já com saudade. É um apego como um parente mesmo. Mas o que conforta é que a gente sempre está buscando o bem-estar. Não é para menos. Denison era estagiário quando Úrsula chegou do zoológico de Goiânia, Estão juntos desde o primeiro dia. Ele conhece Úrsula melhor do que ninguém. É uma menininha elevada. Quando está sozinha, ela vai sempre procurar coisas para mexer. Então, toda vez que a gente fazia um enriquecimento ambiental, um quebrado de rotina, ela era a primeira. Ela passava na frente do urso, do macho. Úrsula dividiu o recinto com o irmão Zé Colmeia, que morreu em maio deste ano por problemas respiratórios. Sempre foi tratada como uma estrela do parque de dois irmãos. A principal preocupação é com o embarque da passageira. O planejamento durou 90 dias. Úrsula foi treinada e condicionada pelos tratadores e veterinários para colaborar na hora de embarcar. Também foi necessária uma adaptação. Essa aqui é a entrada do recinto onde ela fica. A porta vinha só até aqui. Toda essa área aqui foi ampliada para que o gaiolão, onde ela vai ser transportada, se encaixe e facilite na hora do embarque. Vizinho de Úrsula, o chimpanzé Senna ficou curioso e acompanhava a movimentação. No início da tarde, o caminhão que veio buscar a ursa chegou. Foram necessários alguns ajustes para garantir a segurança. A equipe também pensou no conforto da Úrsula e preparou uma cama de folhas, as preferidas dela, papoulas. Foram duas horas e meia de preparativos e faltava o mais importante, a colaboração da passageira. Tudo teria que ser feito no ritmo da Úrsula, para evitar o emprego de tranquilizantes. A gente primeiro teve que deixar um pouquinho de jejum, para poder atrair ela um pouco mais rápido, mas a gente está dando o que ela prefere. Ela ama melancia, ela ama mel. A transferência foi uma ideia dos próprios especialistas do Recife, dentro de um novo conceito para o zoológico da cidade. A gente vai trabalhar agora com um novo plano diretor no parque, que vai abraçar animais da Mato Atlântico e da Caatinga, e também porque a gente conseguiu um belo lugar para a Úrsula. Uma trilha de mel levava até o gaiolão. Foram seis minutos de espera, até que Úrsula atendeu ao chamado da bióloga. Deu certo. A base de afeto e confiança funcionou. Eu tenho certeza que ela ia entrar. Muitos dias de treino. A emoção tomou conta da equipe. Como acontece com todo animal que tem a chance de levar uma nova vida no santuário, Úrsula ganhou um novo nome. A partir de agora, ela se chama Jayarama. Jayarama é uma energia cósmica, é uma energia sideral, e que significa compaixão, perdão. A equipe do Santuário Rancho dos Gnomos, em Cotia, no interior de São Paulo, festejou cantando mantras para a Jayarama. O novo lar, Doce Lar da Ursa, está pronto. São dois mil metros quadrados, com piscina, cascatas e muito conforto. Uma mudança e tanto. Sílvia e Marcos criaram esse espaço, que acolhe animais selvagens de grande porte há 30 anos. É um local que ela vai estar entre as montanhas, com uma ventilação bastante favorável. O recinto lá, ele é todo fechado com tela. Isso permite tanto a visão dela, como a questão da ventilação. No início da noite, Úrsula partiu, ou melhor, de Ayarama. Com escolta da Polícia Rodoviária Federal, o comboio vai percorrer 2.600 quilômetros em pelo menos três dias de viagem. E por aqui, ficará a saudade e o desejo de que a ursa tenha uma vida melhor na nova casa. E por aqui, ficará a saudade e a saudade.